Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu quero ensinar a você como fazer um omelete de chocolate. Você vai ver como é simples. Aqui eu tenho três ovos. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. E eu vou bater bem os meus ovos. Com garfo mesmo, tá vendo? Tô usando o garfo. Eu não quis pegar o fuê. Você pode estar usando o garfo que você tiver. Ou se você quiser pegar o fuê, o fuê é bem mais rápido, bem melhor. Aí você bate bem o seu omelete. Tá bom? Ajude o canal a crescer. Clique no botão gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com pelo menos um amigo seu. Eu vou bater bem o meu omelete aqui. Quanto mais você bater o seu omelete, mais ele vai ficar macio e fofinho. Tá bom? Agora nós vamos lá para o meu fogão. Nós vamos lá para a minha frigideira. Vamos fazer o preparo lá agora. Tá bom? Aqui na minha frigideira eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Tá? Vou deixar dar uma derretida. Se você não tiver manteiga, você pode colocar margarina, ou você pode colocar azeite, ou você pode colocar banho de porco ou óleo. Fica a seu critério. Eu gosto de manteiga porque a manteiga é mais saudável. Se você tiver uma manteiga caseira, é mais saudável ainda. Tá bom? Vou deixar derreter. Aqui está em fogo alto, tá? Vou deixar dar uma boa derretida aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui o nosso omelete, os ovos batidos, que nós batemos. Vou abaixar o fogo. Vou deixar em fogo bem baixinho para ir assando o omelete aos poucos, para não queimar o omelete. O omelete, aqui eu comprei, aqui chocolate. Aqui você pode estar colocando entre 50 e 60 gramas de chocolate. Eu comprei o que eu achei, tá gente? Esse chocolate aqui é o chocolate ao leite. Se você quiser um chocolate mais puro, não tem problema. Você pode colocar o chocolate que você quiser. Tá bom? Eu só achei esse. Queria fazer uma coisinha bem rápida. Então, deu mais ou menos umas 60, 50 a 60 gramas de chocolate. Aí você vai fazer o que? Você vai deixar ir assando o nosso omelete e derretendo o nosso chocolate. Tá bom? Pode deixar e você fica observando. Aqui, gente, como estava queimando a parte do fundo, eu peguei uma tampa de uma panela. E para virar aqui. Aqui eu vou virar o nosso omelete, porque ele estava queimando no fundo. Não tem problema se ficar um pouquinho aqui de chocolate. Não tem problema nenhum. E eu coloquei manteiga. Vocês veem que se você não ficar de olho, pode queimar o seu omelete. Aí eu vou deixar assar um pouquinho a outra parte, tá? Só vou deixar só um pouco. Na hora que eu perceber que já está assado do outro lado. Aí eu vou desligar o fogo. Aqui eu já desliguei o meu fogo, tá? E eu vou estar colocando aqui no meu prato. Tá bom? Vamos ver como que eu vou colocar aqui. Se vai deslizar. Vamos lá? Pronto, gente. Olha o nosso omelete. Ele ficou bem fofinho, tá? Ele ficou muito delicioso. Ficou muito gostoso. Eu vou estar cortando para vocês verem como ficou aqui. Como que ele ficou por dentro. A minha espátula aqui eu vou dividir ele para vocês verem como que ele ficou aqui por dentro. Tá? Gente, esse omelete ficou muito bom. Ficou muito gostoso. É uma dica para você que quer fazer uma coisa diferente aí. Para você que gosta de comer pizzas, coisas doces assim. Fica uma boa dica. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, ajude o canal a crescer. Se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando com pelo menos um amigo. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.